A primeira música desse CD chama Seu Teu Olhar Te Entrega É tipo uma rocha, né? O olhar diz-me das coisas É uma rocha, né? Mas eu vou dar assim Quando você me olha Tem o olhar te entrega Sei que também me ama Não sei porque nega Também te amo Estou apaixonado Menina Fica do meu lado Como é que pode Dizer que não quer querendo Como é que pode Dizer que não ama amando Teus olhos Corpão Os Teus cendentos Te entrega Me dá Perde esse medo Meu coração Te quero e te chamo Te amo E sei Que também me ama Já em Sim Comunicador de imprensa Comunicador de imprensa Jaios